Muito bem-vindo a uma super aula, três passos simples, mas fundamentais para conseguir dinheiro para a carreira. Então se você quer fazer um lançamento, se você quer produzir uma música, ou se você quer conseguir investidores, empresários, essa aula é para você. São passos simples, mas como o nome já diz, fundamentais. Eu acho muito difícil que alguém consiga recursos de terceiro sem conhecer, sem passar por esse tipo de conteúdo, sem passar por esses três pilares que eu vou apresentar nessa super aula. Lembrando que essa aula, esse tema, ele faz parte de um pedacinho do meu treinamento, de como você consegue empresário, investidores, de como você avança esses passos, sem que você nunca tenha mexido com isso. Eu ensino da base tudo que eu passei e é o que eu vou apresentar agora. Depois, se você quiser, você vai ter sim no final a chance de fazer parte do treinamento completo. Tem diversos bônus, tem presente para quem ficar até o final. Se você ficar até o final, algumas das coisas que eu vou mostrar aqui, como planilha, a parte visual, você também vai ter a chance de ganhar isso daí. Tá bom? Então bora lá, bora bater nosso super papo. Eu estou aqui olhando para essa câmera, agora eu vou olhar para a apresentação aqui do ladinho. Tá? Para eu só não perder a sequência aqui. Então vamos lá. Três passos fundamentais para conseguir dinheiro para a carreira, que é fundamental para a gente crescer. Muito prazer. Eu sou Douglas Inácio. E aqui eu vou falar rapidinho da minha história. É muito curtinho mesmo, só para você entender como que faz sentido eu passar esse tipo de conhecimento, você saber com quem está conversando e quem está sendo, neste caso, seu mentor para essa área. Tá? Vamos lá. Eu sou empresário, empreendedor e investidor. Eu sou publicitário formado pela Universidade de São Judas Tadeu, em São Paulo. Sou especialista em captação de investimentos para projetos. Certificado Google Partner, criador de livros, conteúdos de marketing digital e marketing musical. E criei o único livro voltado para captação de investidores e empresários na música, que é o Investidor Musical. Fui empresário na música, hoje atendo mais como consultor apenas de um projeto. Vou mostrar qual é esse projeto. Mas hoje eu me dedico a alguns outros negócios, porém, tudo que eu sei, tudo que eu passei, eu consigo transmitir. Pessoas têm muito resultado com isso. Essa área de captação é uma delas. Eu criei mais de 15 treinamentos, tem muita coisa. Fundei a produtora Quality, sou founder da 360 Play, uma agência de jogadores de futebol. Então, todo esse material, todo esse know-how, eu transmito através de materiais abertos e conteúdos fechados e livros. Minha trajetória começou super cedo, assim, na música. Já tive ônibus, já comprei estrutura, já consegui dar diversos saltos em carreiras e isso daí transformou essa parte de tudo que eu posso trazer. Hoje em dia, comecei bem cedo, vivia pelos shows, pelos camarins aí do Henrique Juliano, sempre envolvido no meio da música. Me envolvi muito com a parte de forró em São Paulo, porque minha agência foi a maior agência de criação de sites de casas de shows em São Paulo. Depois eu vendi essa parte com esse assunto para outro dia. Mas a gente chegou a um patamar bem legal. Então, a gente era amigo das coleguinhas, a gente era envolvido no meio. E agora eu vou entrar no nosso ponto principal, já direto ao ponto, para te entregar todo esse conteúdo. Ah, quem quiser depois conhecer o treinamento a fundo, eu vou deixar um botãozinho para dar uma olhada lá nessa parte. Quem quiser avançar para vários outros pilares, eu vou dar essa opção e os presentes eu vou passar no final. Então, vamos lá. O meu começo foi com o que eu tinha. Foi com o que eu tinha, um considerável conhecimento em marketing digital, um pouco de dinheiro e uma equipe, que eram da minha agência. Fiz tudo na prática. Aprendi a ser empresário da pior forma possível, errando. E foi isso que me levou a quebrar uns anos depois. Mas, apesar disso, aprendi muito, acertei muito também. E graças a essa experiência, escrevi alguns livros, gravei alguns cursos e ajudei atendendo diversos escritórios artísticos, diversos empresários e ajudei várias carreiras a darem os próximos passos. Como precisava de dinheiro, o meu não foi suficiente. Me especializei em captação de recursos de terceiro. Levantei mais de 4 milhões de reais para projetos. Entre música, jogador de futebol, fiz todo esse levantamento em venture capital. Que é o quê? Capital de risco. Ou seja, a pessoa entra já sabendo que tem, sim, chance de perder. E aí, eu com esse conhecimento, aqui eu até falo, algumas ações foram boas, outras não, mas é do jogo, faz parte. E aqui, alguns livros e cursos que eu lancei ao longo dos anos. Então, todos esses livros aqui em cima e esses cursos. A minha joia da coroa, que é o Alavancagem, inclusive o Empresário Musical e Como Conseguir Investidores, é uma parte do Alavancagem. Como muita gente me pedia essa parte, não conseguiam fazer o Alavancagem todo, que é um curso grandão, com venda de shows, venda para o setor público, mídias sociais, produção de show. Como é muito grande, pessoas falavam, não, eu preciso primeiro dessa parte de recursos, grana para carreira, depois eu dou esses outros passos, por isso que eu resolvi disponibilizar todo esse conteúdo para você que quer avançar nessa área. E agora, eu entro direto no conteúdo mesmo, no conteúdo prático, vou mostrar na tela do meu computador, vou dar exemplos para você conseguir se situar, se você tem já essa parte, se você pode pular para outra ou não, se faz sentido para você pegar desde a base, anota, coloca em prática, adequa, e no final tem presente. Vamos lá. Três passos simples, porém fundamentais. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é a parte visual profissional. Muita gente erra nisso. Eu vou já para a tela do computador, dar um exemplo de um artista que, além de ser meu amigo, é um artista que eu trabalho há alguns anos, e hoje presta uma espécie de consultoria, de mentoria dentro da carreira dele. Então, desde a gravadora Warner, com todos esses passos que ele passou, eu estou sempre ali junto com ele, sempre por trás, sempre contribuindo para ele ter o espaço que ele está tendo, está crescendo bastante, e logo mais vai ser um artista nacional. Já é conhecido em várias partes do Brasil, mas ainda não teve um estouro nacional, que é o que a gente vai buscar logo mais. É o único artista hoje que eu consigo dar atenção da conta, tirando um pouco fora dos meus negócios. Essa parte da imagem, os materiais expostos à congruência da sua comunicação, e aqui essa parte que eu deixei por último, mas poderia ser a primeira. Educação e cordialidade. Caraca! Como gente peca nisso na hora de abordar para conseguir grana. Deixa eu falar. Investimento, parceiros, dinheiro, ninguém vai investir numa pessoa que não chegue com educação, com cordialidade, até um pouco de simpatia, legal, e eu como recebo muita mensagem, eu vejo que muita gente peca nisso. Tem gente que, olha, tem gente que eu bloqueio, tem gente que não dá, não vai, não tem como, é muita gente mal educada. Falei isso num vídeo uma vez, tem gente que fica ligando de vídeo no WhatsApp, em horas nada a ver, sabe, bem difícil. Então, toma cuidado, se você é uma dessas pessoas, nunca é tarde para arrumar, para corrigir o que está errado. Então, essa é uma coisa. Agora, vamos para os outros, eu vou dar exemplo aqui na tela do computador, daqui a pouco eu volto para isso. Esse artista é o Joel Carlo, e o que a gente tem aqui? A gente tem uma congruência, a gente tem, só fala de música, tá? Aqui só vai, você só vai ver falar de música. Apesar de ser empreendedor, ter outros negócios e tal, aqui você só vai ter música. Então, essa é a parte que você tem que ser congruente com o que você está buscando, tá? Se você quer conseguir parceiro, você tem que minimamente se apresentar como um artista, como um músico, como um profissional que quer, precisa de recursos para a tua carreira. Então, essa parte da adequação visual, você vê que aqui, por exemplo, eu vou para o... Se você olhar qualquer mídia dele, desde o Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, tudo é muito congruente com o que ele faz. Sua música tem DVD, tem EPs, singles, se você for no Spotify, em todo lugar, esse artista tem toda essa parte visual, chamando muita atenção. Pô, tem uma coisa aqui que eu não coloquei na apresentação, mas que eu vou... Te falo agora que é a parte do fluxo. Você tem que ter conteúdo, você tem que ter uma rotina de conteúdo ali, respirando aquilo ali, tá? Então, é importante que você tenha essa parte visual muito bonita, muito bem feita. Gente, hoje em dia tem um... Você pode ir no Canvas, no Freepeak, você pode tirar uma foto com um fundo sólido, ir lá com dois cliques, recortar a foto, botar um fundo, tá? Assim... Ah, tem um presente. Eu vou dar um presente para quem ficar até o final sobre isso, tá? Já revelo. Então, assim, você tem que ter tudo, tudo muito bonitinho, muito adequado ao que você faz. Então, essa parte visual conta muito. Não adianta você abordar um possível parceiro, um patrocinador, alguma coisa assim, com o Instagram, com o TikTok, com uma coisa, tudo nada a ver, sabe? Então, toma muito cuidado e a congruência, óbvio, se você quer. Se você fala de música, não adianta você botar vídeo, sei lá, vídeos de humor, coisas nada a ver dentro das suas mídias sociais. Seja congruente com o que você faz. Se você trabalha com música, é transparência só música, tá bom? Tome cuidado com a qualidade do que você vai colocar. Eu sou muito favorável ao feito, é melhor que o perfeito. porém, tem coisa que, pelo amor de Deus, tem gente que posta vídeo de qualquer jeito, tudo mal feito. Então, toma cuidado, é melhor às vezes caprichar um pouquinho mais. Quem não tem um celular top de linha, pode pedir para alguém para gravar. Então, toma esse cuidado que isso faz a diferença. Eu falo que eu cansei de analisar material, muito material mesmo e tinha gente que não tinha condições nem de analisar porque não dava. Era muito fraco mesmo. Então, corre disso, tá? Segue o conselho aqui. Então, essa é a primeira parte. Essa parte de visual profissional, isso vai fazer toda a diferença. Aqui, você vê que já é um artista mais rodado, então, tem muito conteúdo, mas se você tem pouco, organiza, tira fotos legais, algumas coisas assim, tá? Tome esse cuidado porque isso faz a diferença na hora de você abordar um possível investidor. Então, passamos pela primeira parte. Deixa eu voltar para a nossa apresentação aqui. Só um segundinho, só um segundinho. Cadê? 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 Aqui. Prontinho. Então, essa parte visual, ela é fundamental, nós passamos por ela. Materiais expostos, o que você está expondo nas suas mídias, vai, tem que ter uma ligação com o que você quer captar. a gente já vai passar para esse próximo ponto. Segundo, saber onde procurar. Entender que quem não te conhece não irá se interessar. Então, trabalhe com indicações, com um amigo do meu amigo, trabalhe com, do seu, no caso, amigo do seu amigo. Então, tenha esse cuidado. E uma coisa legal é você entender também a pirâmide do dinheiro. Eu vou te falar porque assim, eu sempre fui um cara muito bem relacionado porque eu mexia com casas de show, eu trabalhava muito com essa parte. Então, eu fiz muita amizade. Mas eu entendi logo cedo que quando você está num patamar, por exemplo, hoje, eu me relaciono com multimilionários. Naquela época, eu me relacionava com milionários, talvez. Uma galera bem de vida, alguns tinham ali já um patrimônio milionário, mas nada além disso. Então, essa pirâmide, eu explico isso em detalhe, em detalhe, como você entra nas camadas das pirâmides, como você desenvolve a partir do seu network, como que você sobe essas etapas dentro do treinamento. Mas aqui, rapidamente, eu vou passar, vou dar uma base para você disso, para você entender essa parte, isso vai fazer a diferença. Então, só esse conceito é como eu falei ali do ladinho. isso por si só não te garante o êxito, mas te deixa bem perto ou no caminho. Então, essa ideia de você entender que assim, se você anda só com pessoas sem grana, o relacionamento seu vai ser muito o network pequeno perto de quem tem grana. Então, assim, um ou outro, talvez conheça alguém que tem uma condiçãozinha, esse outro já, então, essa é a ideia, pirâmide da grana. Quem, os bilionários estão lá em cima, depois vem os multimilionários, depois vem os milionários, depois, entendeu? Tem o decamilionário, então, existe uma pirâmide e pessoas se relacionam com pessoas parecidas com ela ali no poder aquisitivo, tá? Então, só para você entender essa parte. Esse foi o nosso segundo ponto, saber onde procurar, isso é fundamental, tá? ter o que apresentar. Puta merda, isso é fundamental. Vou mostrar uma planilha aqui, deixa eu mostrar aqui para a gente, só para eu dar uma ideia. Por que eu estou falando sobre isso? Porque não precisa ser um plano completo, detalhado, mas uma planilha básica com ideia do que você vai fazer com a grana é fundamental. Se você bater na porta de alguém que tem potencial e não souber o que apresentar, não ter nada para apresentar, esquece, esquece. Você pode ali, sabe, no vapo ali, oh, pode, tem um potencial aqui para você e tal, mas gente, vamos falar sério aqui, a gente precisa falar sério. Se você não tem um plano, não sabe o que quer, não sabe para onde vai, você está, tem um sonho porque eu preciso de dinheiro, porque isso não conta nada, ninguém está nem aí. Pessoas sérias querem coisas sérias, coisas concretas. Por que que eu captei mais de 4 milhões? Porque eu sei, eu sabia para onde eu ia usar o dinheiro, onde ele está. Se você olhar hoje, se você pegar o planejamento, as apresentações, todas as contas, tudo, mas você não precisa disso, de repente, para conseguir produzir um EP, gravar um DVD, deixa eu ver, gravar uma música, produzir uma música, então, você não precisa de tudo isso que eu fiz, mas você precisa de alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo aqui, quando nós fomos avançar para a primeira captação com o Joel, uma planilha de 220 mil só, que a gente ia expandir para o Nordeste, para uma região onde eu tenho um relacionamento, porém, a gente freou, porque a coisa começou a acontecer mais a Sudeste, a Warner quis investir em São Paulo, uma coisa assim, a gente freou, mas eu vou te mostrar mais ou menos aqui, só para você ter uma ideia, eu tive que obviamente tirar algumas informações para não ficar muito exposta, algumas coisas são estratégicas, mas para você ter uma ideia, por exemplo, uma simples planilha assim, investimento no Sul, e nacional, quando eu falo isso, é para a gente ir soltando, como eu sou um profissional de marketing, eu preciso dar uma olhada no que está acontecendo na região, o que está acontecendo, eu solto no Brasil e fisgo o que está acontecendo, onde está andando melhor o meu artista e vou adequando para aquela comunicação, então basicamente eu coloquei aqui, a gente não vai apertar muito o pé nacional, nacional é só porque um trabalho nacional, bem feito, é mais de um milhão, só que quando você quer botar só a pontinha para sentir o que acontece, você consegue com pouca grana, foi isso que a gente propôs na época para fazer, então tem aqui algumas opções de como gastar o dinheiro, você tem que saber como você vai gastar o dinheiro do cara, e aqui os investimentos no Nordeste, trabalho de campo, produção de material lá, tinha coisa que a gente já tinha pago, então não precisava, enfim, tem aqui uma coisa, aqui tem aqui embaixo, geral, enxuta e detalhada, aqui por exemplo, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, é quando a gente entrar, que mês, para qual vendedor de show a gente já tinha feito uma proximidade para entregar o produto, então por isso que tem ali, maio 12.250, você tem que saber, o que você vai fazer com esses 12 mil, você vai entregar em que, quais ações, então é bem legal, está bem legal, essa forma de você levar para o cara, falar, pô, como que você vai gastar meu dinheiro, no que você vai investir, que nem aqui, eu tirei alguns virais, porque são coisas mais, entendeu, eu não poderia, mas tinha a parte viral, de dancinha, tem meu network aqui, então assim, a gente sempre sabe o que vai fazer, a gente sempre sabe o que vai fazer com a grana do investidor, mesmo sendo um venture capital, tem muita coisa que tem cláusulas ali, é mais complexo, no treinamento a gente aborda mais, porém, para te dar uma ideia de como esse mundo fununcia, como ele funciona, e agora para a gente finalizar, essa primeira parte, vamos lá, então, saber quanto precisa e onde usar, tá, ah, falando nisso, quem quiser essa planilha, também vou deixar de presente para quem der o próximo passo aí junto com a gente, então, saber quanto precisa e onde vai usar, porque, às vezes, por exemplo, se você quer produzir, você não vai fechar com um investidor, uma metade do teu trabalho, se ele vai bancar só um EP, só uma faixa, tá, então, você pode fechar em base de parceria, eu explico tudo isso lá dentro do curso, mas assim, como eu quero entregar, eu já estou entregando bastante coisa de valor, é óbvio que a gente sempre entrega coisa de valor e vende, isso é o normal, a gente vende o próximo passo para quem quiser, quem não quiser, o conteúdo está aqui, é um conteúdo top, que pouca gente sabe isso, eu vivo isso no meu dia a dia, então, eu posso te falar com certeza, só isso aqui, eu acho que já valeu o teu tempo, que é o bem mais precioso, mas se você quiser dar o próximo passo, saiba que você tem essa chance, logo abaixo do vídeo tem um botão aí, eu vou falar já sobre isso, vou mostrar mais detalhes e os presentes, para quem quiser dar esse próximo passo comigo, é saber o quanto e onde usar, você chega para a pessoa e fala, pô, eu quero gravar um EP, beleza, quanto você precisa, pesquisa, com quem você vai produzir, onde você vai usar, quem vai divulgar, onde você tem que saber isso, meu Deus do céu, as pessoas não sabem, parece que, para mim, é algo básico, mas as pessoas chegam muito assim, sem noção de como a coisa funciona, e isso é foda, e eu não quero que você, se você ficou nessa aula, já está acima da média, tem gente que já caiu fora no bom dia, já no bom dia, boa noite, boa tarde, quando eu dei um oi, uma galera já foi embora, então é complicado, por isso que nunca vão conseguir grana, a não ser se, se esborrachar de trabalhar, fizer um caixinha e conseguir, esse é o assunto também para outra vez, mas, se for pensar em parceiro, fechar com um empresário, com um escritório, com um investidor, com um patrocinador, esquece, se não souber isso aqui que eu estou falando, não tem paciência para assistir um vídeo, não vai, dificilmente vai andar, tá, então, saber o quanto, saber onde vai usar, é fundamental, se você bate na porta de alguém, seguindo aquele outro, outro pilarzinho que eu falei agora há pouco, bate lá, fala, e aí, você quer entrar comigo nessa? Eu tenho para você, isso, isso e isso, eu preciso disso, disso e disso, então, tem coisas que são, óbvias, porém, é o óbvio que faz sentido, e é o óbvio que, muita gente ignora, e que no final das contas, é o que resolve, o óbvio bem feito, então, se você não tem essa, essa base, essas coisas aqui, você está muito longe, você está muito amador, muito amador, não tem a mínima condição, de conseguir, talvez você consiga, por um golpe de sorte, mas dependendo da sorte, é igual ganhar na loteria, entendeu, eu também quero, mas eu nem jogo, então, então, não tem como, tá, e aí, é o seguinte, aqui, a gente finaliza, esses três pontos, eu espero que você tenha gostado, agora eu vou falar, do treinamento, para quem quiser, e dos presentes, deixa eu mostrar aqui, deixa eu mostrar, o treinamento, os presentes, o link está logo abaixo, tá, o treinamento, ele está como, eu peguei, uma parte, do alavancagem, que é muito complexo, muito complexo, não, ele é muito completo, tá, e extraí só a parte do, de investidores, empresários, parceiros, patrocinadores, que é a parte de grana, para quem precisa de dinheiro, tá, então, eu atendi alguns pedidos, e trouxe essa parte, o que que eu vou fazer, eu vou regravar algumas aulas, vou inserir outras, tá, agora, para esse ano, e vou colocar mais bônus, porém, só o que tem, é tanta gente, tem resultado, dentro da alavancagem, porque eu estou disponibilizando, isso sozinho, agora, no alavancagem, eu não consigo contar, quantas pessoas, conseguiram, parceiros, investidores, empresários, quantas pessoas, tiveram resultado, por quê? Porque funciona, tá, isso funciona, então, se você, entrar aqui, assistir todas as aulas, aplicar, olha, se você aplicar tudo, é quase impossível, se você não conseguir, pelo menos, um patrocinador, para realizar, algumas etapas, da tua carreira, seja, gravar um DVD, seja, gravar um IP, seja, fazer um marketing, meio efeito, de algum trabalho seu, é, legal, aqui tem uma aula bônus, do Tiago, bem legal, que é, o que fazer, com o dinheiro do investidor, e eu vou gravar uma minha também, porque é legal, o Tiago, ele era da FS, trabalhou com Sorocaba e tal, hoje ele está com a banda Malta, está, com mais alguns projetos aí, o Tiago é um parceirão, foi meu sócio, e ele grava bônus para cá, então, esse bônus dele é bem bacana, ele tem uma visão legal, e eu tenho uma outra visão também legal, mas diferente da dele em alguns momentos, então, depois eu vou regravar essa aula, o que fazer com o dinheiro do teu investidor, para não ter problema, vou gravar uma dessa também, vou até anotar, aí, aqui tem tudo, tem a pirâmide do dinheiro, já tem alguns bônus, tem um planejamento, que vai ser fundamental para você, tem, eu vou gravar um bônus de WhatsApp marketing, vou deixar aqui um espaço, para você conseguir mostrar o seu trabalho, não só para mim, que é uma coisa que eu não recebo, talvez alguém já tenha me pedido, dos que estão assistindo esse vídeo, pô, eu quero mandar meu trabalho, eu falo, pô, não estou recebendo, só recebo em determinado momento, não quero, tal, fugir, eu vou abrir uma possibilidade, logo mais, eu, não quero agora, pegar nenhum artista, tal, mas eu tenho uma rede de contatos, e as vezes aparecem coisas boas, eu indico, tá, então, e olho, obviamente, eu olho e falo, porra, isso daqui poderia servir para tal, então, a gente recomenda, na minha rede de contato, tem empresário, tem dono de casa de show, tem investidor, tem divulgador, e tem vendedor de shows, tá, espalhado pelo Brasil inteiro, do sul, ao norte, ao nordeste, ao centro-oeste, conhece gente de todo canto, eu vou abrir esse campo, para você mandar o teu trabalho, para a gente dar uma olhadinha, eu olho primeiro, deixo disponível, para quem quiser ver, pessoal do meu network, e se alguém se interessar, show de bola, a coisa anda, varia bastante da cidade que você está, do teu trabalho onde é, varia bastante, mas isso é uma coisa legal, eu vou disponibilizar, outros bônus, eu vou trazer para cá também, mas é algo, super completo, isso é muito completo, uma coisa, que eu vou liberar, para quem entrar nessa turma, quem está assistindo agora, eu vou dar de presente, o pacote de artes, que são artes profissionais, para você editar, entrou, editou, você vai ter vários flyers, coisas bem legais, profissionais, que contam, principalmente para você, se basear ali, ter teu feed, outra coisa, que a gente vai, porque eu vou disponibilizar, mas só para os 10 primeiros, então corre, taca o dedo nesse botão, os 10 primeiros, eu vou botar o meu designer, para fazer as capas, só isso, a gente já chegou a cobrar 300 reais, só para isso, a gente cobrava lá, 300 reais para fazer as capas, quais capas, o avatar de YouTube, que é a fotinho bonitinha, igual essa do Joel, igual de outros artistas, que a gente fez aí, ao longo dos anos, é capa do YouTube, capa do Facebook, um stories, uma arte para você colocar nos stories, já com essa identidade visual, e o avatar do seu Instagram, Face e TikTok, que serve para o QA, enfim, o seu avatar em todas as mídias, ou seja, você vai ficar com um trabalho bem bonitão, tá bom, então os 10 primeiros, vão ganhar esse presente, o pacote de arte, são para todos, que acessarem, assistindo essa aula, nesse tempo, assistiu, acessou, adquiriu o treinamento, show de bola, mais algum presente, a planilha, vou disponibilizar, vou atualizar, vou colocar alguns dados lá, e vou disponibilizar a planilha, deixa eu até inserir aqui, para eu não esquecer desse bônus, mais um conteúdo, deixa eu desativar aqui, esses comentários agora, título, bônus, vou colocar aqui o bônus, bônus 2023, planilha, de investimentos, vou disponibilizar uma planilha dessas, que a gente tem aqui, vou disponibilizar essa do Joel, só vou colocar umas outras informações, bacanas, aí legais, deixa eu escrever aqui, em breve, tá, então, esse é um presente, só para quem entrar, nessa turma aqui, beleza, esse é mais um presente, então, tem outras coisas, que a gente coloca, bônus e tal, mas isso são mais abertos, para quem está nessa turma, vai ter esses exclusivos, então, pacote de artes, os 10 primeiros, vão ganhar, quem entrar entre os 10 primeiros, tá, calma, que vai ter, vai ter o, eu vou disponibilizar um link, para você mandar a tua foto, você tira uma foto sem fundo, né, e a gente vai usar esse trabalho, esse material para fazer, mas calma, que eu vou acioná-los, os 10 primeiros, vão saber, eu vou mandar a lista, olha, esses 10, ganharam, vão ganhar um trabalho, de profissional, de design, feito por nós, tá, então, só isso aí, já paga, três vezes o valor de investimento, mas só para os 10 primeiros, preço, preço, quem conhece, sabe que a gente, aqui, faz, muito em conta, os nossos, os nossos, materiais, tá, a gente costuma, é, deixar por um preço, bem acessível, muito, muito, muito acessível, mesmo, e dessa vez, não é diferente, tá, lembrando que você tem, sete dias grátis, tá, você pode comprar, se por algum motivo, você não quiser ficar, você, entra em contato, pede seu dinheiro de volta, a gente faz o reembolso, acho difícil até hoje, nesse treinamento, alavancagem, empresário, essa parte assim, nunca aconteceu mais, se por algum motivo, você achar, que, que não quer ficar, você tem aí, sete dias, para pedir, a sua devolução, o preço, pasme, nove e setenta e quatro, doze parcelinhas, de nove e setenta e quatro, nove, às vezes, é o que muita gente, sei lá, o que que tem de nove reais, aí, no mês, então, nove reais, e setenta e quatro centavos, você vai ter, esse treinamento, que, com certeza, se você aplicar, vai transformar, pelo menos, essa parte de investimento, da tua carreira, então, doze parcelinhas, depois eu vou aumentar, para, catorze e quarenta e sete, que é, cento e quarenta e sete, preço de treinamento, hoje, como é um pré-lançamento, eu vou fazer, a nove e setenta e quatro, se você está vendo, esse vídeo, e abaixo, tem um botão, a nove e setenta e quatro, adquira, se você está vendo, e está, a catorze e quarenta, pode adquirir também, porque está de graça, tá, mas, se você está tendo, a chance, de pagar, apenas, doze parcelinhas, de nove e setenta e quatro, ou no Pix, noventa e sete, aí tem um desconto, noventa e sete reais, no Pix, ambas liberações, são imediatas, o boleto bancário, que você está vendo, na tela, eu vou tirar, da tela, mas, não vai ter boleto, tá, e você tem, alguns, algumas coisas também, você pode garantir, a validade do curso, é um ano, você tem um ano, para aproveitar, atualizações, bônus, tudo que eu for, colocando aqui, eu faço muita live, fechada, e disponibilizo, só para os alunos, você tem um ano, de atualizações, agora, se você quiser, ter, o seu curso, para toda a sua carreira, é só você ativar, o vitalício, e aí você vai ter, vitalício, a esse treinamento, você vai ter, o treinamento, vitalício, aí para você, e também, você pode aqui, garantir, a um preço especial, 365 dias, de post, lembrando, que são, plus, você adquire, se quiser, se você só quiser, essa parte, do treinamento, de recurso, de conseguir grana, você tem aqui, uma outra, coisa legal, tá, se você quiser, depois, fazer o upgrade, para o alavancagem, esse valor, que você investiu, você tem de desconto, tá bom, como alavancagem, é um cursão, eu vou separar, alguns módulos, quem adquiriu, pode fazer o upgrade, por exemplo, você conseguiu recurso, não sabe o que fazer com ele, não sabe o que mexer, com as mídias, não sabe como entregar, uma produção de show, foda, você precisa de vendedor de show, precisa aprender, a vender show, você pode, por alavancagem, e esse valor, que você pagou, você ganha, em bônus, então isso eu garanto, independentemente, se foi 97, 147, 197, não importa, o quanto você investiu, nesse treinamento, na sua carreira, você ganha, no alavancagem, lá na frente, eu, olha, tenho certeza, você vai precisar, da alavancagem, porque a cada passo, a tua carreira, precisa de um próximo nível, e a gente entrega isso lá, mas hoje, não se preocupa com isso não, busque recurso, busque grana, e é isso, clica no link, se você for um dos 10 primeiros, 15, vai, eu vou botar meu design, para trabalhar, 15, foi um dos 15, vai ganhar, trabalho feito, por nossa equipe, tá bom, é isso, um grande abraço, a gente se vê lá no topo, tamo junto, não esqueça de me seguir, no YouTube, no Spotify, no, em todo lugar, tem eu, no Instagram, no TikTok, no Quai, tô em todo lugar, é, tamo junto, um grande abraço, sucesso. e aí, tá bom,